Boa tarde, quintos anos, quinto ano A, quinto ano B. Espero que vocês estejam bem descansados do final de semana para poder fazer um bom aproveitamento e participação da nossa live de redação com o tema Fábula. O tema Fábula é um tema bem instigante. Você já vem trabalhando aí, acredito que desde os anos anteriores, que é justamente esse texto que traz uma lição de vida para todos nós, o ensinamento, e trabalha também com a personificação de animais. Por isso que tem esse desenho aqui com alguns animais como se fossem seres humanos. Dessa imagem do tema Fábula, antes de iniciar alguns textos que nós vamos ler e depois eu vou falar o que vocês vão produzir, alguém quer comentar sobre o tema? Porque se gosta, se não gosta. Uma Fábula que tenha chamado a atenção. Oi, tia. Tá? Posso falar? Pode. Eu acho as Fábulas bem legais, porque ela mexe bastante com a imaginação. É muita imaginação, animais que falam. E é tudo por dentro de uma história. Sempre tem um franco feliz. E, às vezes, assim, tem uma moral no final que, tipo assim, quando a gente lê a história, mesmo não falando da moral no final, dá para a gente entender. Porque meio que ensina a gente algumas coisas. Que nem a Fábula lá da Formiguinha, que a gente viu semana passada. Assim, eu acho muito legal. É, tem umas Fábulas bem clássicas, né? E a Formiga está presente em muitas das Fábulas, representando a fragilidade. E depois ela mostra a superação dela com uma força extraordinária que ela tem. Dentro dela é uma forte capacidade também de construir, de trabalhar, né? Lembrem da Cigarra e a Formiga. O interessante aí é que as características de cada animal são bem exploradas nas Fábulas também. O Ian falou uma coisa importante, do jeito que ele é, que ele não gostaria de mudar, que ele vai escrever alguma coisa sobre isso, baseado no livro que ele leu. Então, é interessante até esse momento também, Ian, você ir pensando nessa coisa aí do seu perfil e de se criar uma Fábula também que trabalhe com o seu perfil, né? Porque nós vimos na Fábula anterior o bullying que a formiga sofria, né? Todos os outros animais desprezando, falando que ela não iria conseguir. E ela foi juntando forças para mostrar que poderia provar o contrário, que seria capaz de mover uma montanha. Então, estou falando do Ian, mas é para todos vocês, né? Os dois quentos anos aí já irem pensando, olhando essa imagem e tentando se ver escritor de uma Fábula, que é o que vocês vão fazer hoje. Primeiro, vamos às orientações. Você sabe de onde vêm as Fábulas? As Fábulas não são textos que nasceram por acaso, sem nenhuma intenção. São criações muito antigas, começa lá com as Fábulas de Isopo, não sei se vocês já ouviram falar, nesse clássico escritor, contadas às pessoas para transmitir-lhes ensinamentos, orientando-as a como melhor pensarem, se comportarem na época e na sociedade que vivem. Então, fala de comportamento, fala de pensamento. Há referências a elas em textos sumérios de 2000 a.C. e consta que eram conhecidas pelos hindus e muito apreciadas pelos gregos. É grego o primeiro fabulista, o nome Exopo, escravo que teria vivido em meados do século VI a.C. Alguém gostaria de ler esse parágrafo? Só levantar a mão. Luísa. Apareceu Luísa primeiro. As Fábulas. Seu microfone está um pouquinho ruim, mas esse parágrafo falou da representação desses animais com características humanas, da personificação se tornar com características humanas, se comportar como pessoas que falam, que pensam, que agem. No passado, constituíam... Vou chegar alguém aqui, está com uma contada. Ana Clara. Pode ler esse parágrafo, Ana. No passado, constituíam a literatura oral de muitos povos. Eram transmitidas o princípio de boca a boca, de geração em geração, em locais públicos, como praças, festas populares ou salões de baile da época. Só bem depois foram registrados por inscritos. Então, a tradição era oral e depois passou a ter a tradição escrita. Alícia Lucas, próximo parágrafo. Alícia. No século XVII. Tia, está me ouvindo? Tô agora, sim. É porque o meu microfone deu um problema ou eu esqueci de ligar o microfone mesmo? No século XVII, escritores como La Fontaine criaram novas fábulas ou recontaram antigas em versos ou em pequenos pontos e próximos. Ai, passarinho, tanto gostoso aí em sua casa. Algumas fábulas são recontadas, algumas reinventadas, algumas ressignificadas. Tem algumas fábulas até fábulas antigas, transportadas para os tempos contemporâneos, né? Uma releitura, uma reescrita dessas fábulas que vocês já devem ter visto por aí ou lido em alguma aula. As fábulas reinventadas. Monteiro Lobato, deixa eu ver quem mais está com a mão levantada. Ninguém. Cadê a mãozinha? Mirela. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, nos anos 30, reescreveu muitas fábulas por meio da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E mais recentemente, inúmeros escritores se ocuparam da arte de atualizar essas histórias para a delente de todos. Vocês já assistiram algum? episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato? Exato. Sim, sim. É mais da nossa época aí, né? Quem tem aí a galera dos 30, 40 anos que pôde aproveitar bem o Sítio do Pica-Pau Amarelo porque passava no Canal 2, na TV Educativa, todas as manhãs. Eu acho que repetia a tarde e tinha lá os seus personagens clássicos, né? O Saci, a Cuca, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, enfim, todos aqueles personagens vivendo numa fazenda e o personagem mais bizarro de todos que lembra muito essa questão de fábula era a Cuca, né? Não sei se vocês já assistiram algum episódio, a Cuca sempre massa, sempre perversa. Parecia, assim, a imagem dela, eu não lembro se era um crocodilo, mas ela parecia um jacaré. E ela trabalhava sempre no lado oposto, né? Do sítio, sempre amedrontando as pessoas, sempre aprontando alguma cilada. Alguém já assistiu? Lembra de algum episódio? Tem um episódio do... Eu já assisti. Não lembro. Pode falar, quem quer falar. É, mas há muito tempo eu não lembro muito bem, eu só me lembro mesmo dos livros que eu li faz nos últimos anos. Se vocês baixarem ou puxarem no YouTube, vai ter muitos episódios lá, é bem bacaninha de assistir. Eu já ouvi. Do Minotauro, eu não acredito ter assistido, mas não sei qual é a história, eu só lembro de ter assistido mesmo. É, eu também lembro de ter assistido, mas tem muito tempo que eu vi. Assim, tinha um labirinto, algumas coisas parecidas. Então, o Monteiro Logato, ele também inseria essa questão das fábulas nos seus contextos da história do sítio do pica-pau amarelo. Bem bacana. Nossa, ô tia, nossa, eu lembro que quando eu era menor, assim, com cinco anos, todo dia eu ia lá, ligava a TV no mesmo horário pra ver o sítio do pica-pau amarelo e eu adorava, me esbaldava, assim, nas histórias. Nossa. Imaginava eu, assim, no lugar da Narizinho, da Emília. E a tradição da família toda, às vezes, assim, em qualquer faixa etária, sentava pra poder assistir os episódios e mergulhava. Às vezes, eu assistia várias vezes o mesmo episódio e nem me importava, me deu até saudade contando aqui, me deu vontade de assistir de novo. E, Patrick, você já percebeu? Você já percebeu que em uma fábula não é uma narrativa qualquer? Nas fábulas, algumas características aparecem repetidas frequentemente, determinando uma organização e estilo de próprios... Peraí, eu pergunto. Prórios para esse gênero. Certo? Prórios para esse gênero. São pequenas histórias em que predominam os animais como personagens. Os animais agem como se fossem pessoas que falam, cometem erros, são sábios ou tolos, bons ou maus. É comum aparecer diálogos entre animais. É isso que vocês têm que pensar em colocar na fábula de vocês. Esses animais que se expressam, que dialogam entre si. Essas histórias terminam como uma moral, um ensinamento. Há uma comparação nas fábulas entre animais e qualidades ou defeitos próprios dos seres humanos também. As características dos animais aparecem. São narrativas curtas que tratam de certas atitudes humanas com a disputa entre fortes e fracos. Olha que legal, já vai pensando nisso, ó. Disputa entre mais forte e mais fraco, esperteza e lerdeza, a ganância e a bondade, a gratidão e a avareza. Tem vários ensinamentos, mas vocês podem já ir pensando qual desses vocês vão querer usar na fábula. Lembrando que é um texto curto, tem umas fábulas maiores, mas é sempre um texto moralizante e um pouco mais curto. A fábula que nós vamos ler é A Morte da Tartaruga. Pode falar. Aqui, eu lembro que há uns dias atrás, na aula de inglês, sobre... Não tem da lerdeza e esperteza, sim. Tinha uma fábula que era da tartaruga e de outro animal lá. Eles estavam competindo em uma corrida, né? Aí, a tartaruga... Isso, isso, a tartaruga e a lebre. E aí, a tartaruga, ela é devagar, né? Aí, ela tá vindo devagar, a lebre tá vindo rápido. Até que chegou uma hora que a lebre foi lá e foi debaixo de uma árvore e dormiu. Só que aí, a tartaruga continua andando. Quando ele acordou, a tartaruga venceu e ele ficou pra trás. É, aí você percebe, né? Que é mais a questão de esperteza do que a da agilidade nessa fábula. A Morte da Tartaruga é uma fábula de Milo Fernandes. E é engraçadinho. Vocês não vão se assustar com o final, não, tá? Mas, por favor. É bem cômica essa fala. O menininho foi ao quintal e voltou chorando. A tartaruga tinha dormido. A mãe foi ao quintal com ele, mexeu na tartaruga com o pau. Tinha nojo daquele bicho. E constatou que a tartaruga tinha morrido mesmo. Diante da confirmação da mãe, o garoto pôs-se a chorar ainda com mais força. A mãe, a princípio, ficou penalizada. Mas logo começou a ficar aborrecida com o choro do menino. Cuidado, senão você acorda seu pai. Mas o menino não se conformava, pegou a tartaruga no colo e pôs-se ali a careciar o casco duro. A mãe disse que comprava outra, mas ele respondeu que não queria. Queria aquela viva. A mãe lhe prometeu um carrinho, um velocípede, lhe mostrou, por fim. Uma surra... Lhe prometeu, por fim, uma surra. Mas o pobre menino parecia estar mesmo profundamente abalado com a morte do seu animalzinho de estimação. Afinal, com tanto choro, o pai acordou lá dentro e veio, estremunhando, ver do que se tratava. O menino mostrou-lhe a tartaruga morta. A mãe disse... Está aí assim há duas horas, chorando que nem um maluco. Nem sei o que eu faço. Já lhe prometi tudo, mas ele continua berrando desse jeito. O pai examinou a situação e propôs... Olha, Henriquim, se a tartaruga está morta, não adianta mesmo você chorar. Deixa ela aí e vinha cá com o papai. O garoto pôs cuidadosamente a tartaruga junto ao tanque e seguiu o pai pela morte. O pai sentou-se na poltrona, botou o garotinho no colo e disse... Eu sei que você sente muito a morte da tartaruguinha. Eu também gostava bastante dela. Porém, nós vamos fazer para ela um grande funeral. Entregou a palavra difícil de propósito. O menininho parou imediatamente de chorar e perguntou... O que é funeral? O pai explicou que era um enterro. Olha, nós vamos lá na rua, compramos uma caixa bem bonita, bastante velas, bombons e doces e voltamos para casa. Depois, botamos a tartaruga na caixa, em cima da mesa da cozinha. O dia aves de velhinhas de aniversário, aí convidamos os meninos da vizinhança, acendemos as velhinhas, cantamos o Happy Birthday to You. Happy Birthday to You. Para a tartaruguinha morta, aí você assopra as velas, como se fosse um aniversário dele, aniversário de velório, de morte. Depois pegamos a caixa, abrimos o buraco no fundo do quintal e enterramos a tartaruguinha e botamos uma pedra em cima com o nome dela e o dia que ela morreu. Muito bom, né? Isso que é um funeral? Vamos fazer isso! O garotinho estava lá com outra cara. Vamos, papai, vamos! A tartaruguinha vai ficar contente lá no céu, não vai? Olha, eu vou apanhar ela. Saiu correndo enquanto o pai se vestia, ouviu um grito no quintal. Papai, papai, vem cá, ela está viva! O pai correu para o quintal e constatou que era verdade. A tartaruga estava andando de novo, normalmente. E o pai disse, que bom, hein? Ela está viva! Não vamos ter que fazer o funeral. Vamos sim, papai! Disse o menino ansioso, pegando uma pedra bem grande. Eu mato ela. Ai, que horror, tia! É muito triste. Ele queria festinha. Festinha de aniversário. É trago. Eu tinha, primeiro, ele chora que queria que a tartaruga vivesse de novo. Ai, depois ele disse que vai matar a tartaruga de novo. Mas que valor é trabalhado nessa fala? Parece bem bizarro, assim, até antipedagógico, né, Matói? Mas o que? As aparências enganam. Eu achei muito engraçado. Qual é o valor, o sentido moralizante? Eu até topei aqui com a setinha. Que moral nós poderíamos dar para essa história? Do mal. Ah, tia, não faz assim, não. Agora eu tô com nojo. De que, garoto? Ai, tia, não sei que moral é essa, não, tia. Eu tô imaginando a morte da tartaruga. Tia, enquanto você lê, eu tô imaginando a cena, eu tô... Tia, essa é do mal. Essa é engraçada. Moral da história, nunca mate tartarugas de propósito. É, preservação dos africais. Tia. Moral da história, a respeição da tartaruga. Tia. Eu queria, eu queria, o tartaruga, eu iria olhar para ele, eu sei que eu fico de mal para você. Eu acho que eu só queria os doces mesmo, né? Eu acho que eu só queria os doces. E aí, como que fica? Tia, eu tenho um jabutizinho em casa. Eu, minha mãe comprou ele para mim, né? É, comprou, meu primeiro veterinário de animais silvestres, não de casa, entendeu? Aí, eu acho que foi tudo errado. Aí, ele trouxe uma para mim. Aí, eu tenho uma. Aí, eu sempre tive ciúme dela, achando que a minha mãe gostava mais dela. Aí, às vezes, eu penso, ai, eu vou me livrar daquele jabuti. Mas, eu não tenho coragem, ela é muito fofa, ela é muito pequenininha. Não vai se inspirar nessa fábula, não, pelo amor de Deus. A fábula, gente, tem uma moral. Vocês não me falaram até agora a moral da história. Tia, a moral é não matar a tartaruga. Será que é isso? Nem jabuti. Não tem nada de incisor. Pelo contrário. Tia, eu tenho uma dívida d'água. Tenho o quê? Sei. Tia, eu tenho uma dívida d'água. Tia, eu tenho uma dívida d'água. Ô, tia, eu tenho uma dívida d'água. Eu falo do funeral. Aí, vai... Meu Deus. Eu sempre falo ali do funeral para o filhinho. Ô, tia. Ô, tia. Então, vou te dar a setinha aqui para mostrar a moral. Oi. Uma coisa antes. Tô imaginando como que a criança apanha ela depois disso. Mas ela não chegou a tartar, não. O pai não deixou. Ó, a moral da história, da fábula. O importante não é a morte, e sim o que ela nos tira. O importante não é a morte, e sim o que ela nos tira. O que é que significa? Tia, eu nunca ia pensar nisso. Eu nunca ia pensar nisso. O importante não é a morte. O importante é que a gente perdeu uma coisa importante para a gente. Sim, não é a morte em si. É a perda, a sensação de perda do que essa tartaruga representava para a pessoa. Ei, ô, tia. Mas aí, o menino, ele pensa assim. O importante não é a morte, é o funeral. O que a sensação, olha só, teve a sensação da morte, de profunda tristeza. Depois ele teve uma sensação de profunda alegria com o funeral. Como se fosse uma mega festa de aniversário, né? Então, a morte fez com que o pai tivesse essa ideia de fazer o foco. Para ele, estava uma coisa muito legal. Depois ele estava quase com uma festa. E quando falou que a tartaruga estava viva, tirou a sensação do garoto de alegria. Porque a alegria dele já não estava nem... A alegria dele estava expressada mais na festa do que no próprio fato da tartaruga estar viva. Não podia qualquer coisa. Não precisava dele matar a tartaruga. Era só ele fazer uma festa de aniversário. Claro que não. Mas assim, a fábula, ela traz justamente para a gente refletir de uma forma como uma criança ingênua pode viajar. Já repararam que crianças, às vezes pequenininhas, falam umas coisas que não têm sentido nenhum, mas que depois... Até da reparação da criança. Falam umas coisas nada a ver. Aí a gente que já é grande fala assim, tudo bom. Mas... Porque são pequenos, não tem noção ainda da uma vida dessas soluções. Você já fazia achar que a matriz é para a criança, dependendo da idade dessa criança, nem a perversidade de matar a tartaruga. Ele só queria ter um... Ei, tia, mas por que que ao invés dele matar a tartaruga, ele não podia fazer o seguinte, ele pegava e fazia uma festa para comemorar que a tartaruga estava viva. Não, mas a única coisa que ele pensou naquele momento, tem outras possibilidades, claro, de explicar essas coisas. Tem alguém vendo o vídeo aí, tá? Pessoal, tem um... Tem um som aí. Tem alguém vendo o vídeo na rua? Vamos tirar, não sei de onde está saindo esse som, mas eu posso seguir. Está atrapalhando. Tia, parece que é do Lucas Fernandes, porque está aparecendo o número dele no cantinho. Tia. Fernandes. Eu duvido na rua. Snap. Um final diferente para essa fábula é a proposta 1. Que não seja esse de matar ninguém, né? Tadinha da tartaruga. Vamos tentar deixar a tartaruga viva. E a proposta 2, essa proposta 1 aqui, pode ser em um parágrafo, parágrafo de... sete linhas, não muito grandes. Ok? Proposta 1, terminar essa história da forma como vocês estão até sugerindo aí. Ah, eu não poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Vocês vão reinventar, não precisa reescrever fábula, nada só, dar um final diferente para ela, acrescentar mais um parágrafo aí. não colocar esse final da morte. Ok? A outra fábula... A outra fábula é do rato e o leão. Eu mesmo estou lendo porque dá um pouquinho mais de expressividade enquanto vocês se concentram mais na história. Ok? Quando eu peço para ler, vocês às vezes desfocam um pouco da história toda. Numa caverna bem escura, num maravilhoso dia, se encontrava um leão que por ali esfarecia. Tão grande e muito feroz que por ali ninguém surgia. Um ratinho bem distraído por ali resolveu entrar e por cima do leão começou a sassaricar. Quando o rato tropeçou, fez o rei leão se acordar. Imediatamente o rei pôs a pata em cima dele, prendendo muito bem o rato, abrindo a boca para ele e sem pena foi levando com o rato a tentar bater-lhe. Perdoa-me, rei poderoso! Fez o rato exclamação. Um dia poderás querer a minha ajuda ou então minha humilde companhia para alguma distração. Vindo aquele desespero, o leão achou divertido. Olhou para o pobrezinho naquele estranho pedido. Levantou alto sua pata pelo gesto comovido. Passando-se alguns dias, o rei leão foi caçado. Pelos membros de uma corte, numa árvore foi amarrado. Queriam levá-lo vivo para o reino ali do lado. Naquele mesmo instante, por ali foi quieto passando. Aquele mesmo ratinho que foi logo estranhando, subiu logo naquela árvore e foi lhe desamarrando. Foi assim que o pequeno rato salvou o grande rei leão que naquele outro dia lhe deu sua absolvição. Por isso, não subestime, pequeno, gigante ou anão. O oral da história que vocês poderiam dar não apareceu aqui, mas vamos criar uma moral dessa fábula em que o rato fez um grande feito pelo leão. Não importa seu tamanho, as pessoas poderão te ajudar. Vamos lá, Wélissa. Tamanho não é documento. Tamanho não é documento. É exatamente o que o Wélissa vai falar literalmente isso. Tamanho, as pessoas poderão te ajudar. É a outra. Tamanho não é documento. Oi? não se subestime ao outro. Ele fica debaixo da minha casinha que ele gosta muito de lugar escuro. Aí eu tenho uma casinha de brinquedos de quando era pequena. Aí ele fica debaixo dela, né? Aí, toda vez que eu entro lá dentro pra fazer qualquer coisa eu fico pulando pra ele tomar um susto. É, não se subestime ao outro. O que importa é a sua lealdade, certo? Eu sei uma, tia. Tamanho não é documento. Cada tamanho tem a sua lealdade. Tamanho mas... Tamanho não é documento. Mas o tamanho o que é, Wélissa? Mas cada um tem a sua lealdade. É, no final a ONUV tamanho não é documento. Mas cada um tem a sua vantagem? É, na verdade. Não sei se é isso que você falou mas eu procurava ideia. Tamanho não é documento mas cada um tem a sua vantagem? proposta 2 ó proposta 1 você pode escolher, tá? Proposta 2 é escrever uma fábula com a mesma moral dessa história. Essa história do rastro Tia essas propostas é o que a gente pode fazer, né? pra te enviar a tá. Pra ter ideias, né? Eu não sempre gosto de dar mais uma ideia pra vocês conseguirem introduzir. E a última fábula de Ruth Rocha fábula 3 O Homem e a Galinha Alice você pode ler essa fábula todinha? Claro Tia tá bom Tá jóia Era uma vez um homem que tinha uma galinha era uma galinha como as outras um dia a galinha botou um ovo de ouro o homem ficou bem contente chamou a mulher olha o ovo que a galinha botou a mulher ficou contente vamos ficar ricos e a mulher começou a tratar bem a galinha todos os dias a mulher dava a mingau para a galinha dava pão de ló dava até sorvete e a galinha todos os dias botava um ovo de ouro Deixa eu subir agora Vai Vai que o marido disse pra que esse tudo pra que este luxo todo com a galinha nunca vi galinha comer pão de ló muito menos sorvete vai que a mulher falou é mas esta é diferente ela bota ovos de ouro o marido não quis conversa acaba com isso mulher a galinha é farelo aí a mulher disse e se ela não botar mais ovos de ouro bota sim o marido respondeu a mulher todos os dias dava farelo a galinha e a galinha botava um ovo de ouro vai que o marido disse farelo está muito caro mulher um dinheirão a galinha pode muito bem comer milho e se ela não botar mais ovos de ouro bota sim respondeu o marido aí a mulher começou a dar milho pra galinha e todos os dias a galinha botava um ovo de ouro vai que o marido disse pra que esse luxo de dar milho pra galinha ela que cate o de comer no quintal e se ela não botar mais ovos de ouro bota sim o marido falou aí a mulher soltou a galinha no quintal ela estava ela catava sozinha a comida dela todos os dias a galinha botava um ovo de ouro um dia a galinha encontrou o portão aberto foi embora e nunca mais e nunca mais voltou aqui embaixo foi embora um dia a galinha encontrou o portão aberto já você não pulou nenhuma parte não? não um dia a galinha encontrou o portão aberto foi embora e não voltou mais dizem eu não sei que ela agora está numa boa casa onde tratam dela apontilou moral dessa história não trate por interesse mas sim por amor não trate por interesse mas sim por amor o que que acontecia a galinha era muito bem tratada bem tratada bem tratada e aquilo não era o que deixava que a deixava feliz ela acabou indo para outro lugar né que não precisava daquele luxo todo para botar ovos de ouro ovos de ouro já era uma característica dela como o marido dizia não precisava de tanta coisa e ela acabou decidindo como se diz como se diz a palavra esqueci o nome da palavra agora mas ela se encheu daquilo tudo ficou de saco cheio e foi para outro lugar onde ela não precisava ser tratada com tantas coisas com tantas regalias tia posso falar outro pode é baseado tipo meio que com o da Mirella que ela disse o interesse não leva a nada mas o amor leva a tudo não leva a nada ei tia eu só não entendi essa parte que fala assim agora ela está em uma boa casa onde tratam dela a pão de ló como assim então porque olha só no decorrer da história eu falava de pão de ló aqui para que esse luxo todo com a galinha nunca havia galinha com pão de ló com sorvete tá vendo como a galinha era muito preciosa e botava ovos de outro a mulher queria tratá-lo da melhor forma mas o marido achou isso um absurdo que poderia dar farelo galinha não come farelo poderia tratar essa galinha como qualquer outra galinha e a galinha no final só um minutinho para eu tossir alguém fala aí para mim que eu preciso tossir deixa eu fechar meu microfone e já que tipo assim ela comia farelo podia tratar ela como as outras aí depois foi botou no milho aí depois a galinha ficou sem nada e aí como ficou sem nada foi embora para ser tratada da forma como a dona dela queria tratar e na verdade ela se via como uma galinha preciosa ela não era uma galinha qualquer tia será que essa dona que estava sorvete pão de ló tratava com amor ou por interesse com certeza por interesse porque ela queria que a galinha botasse mais ovos de ouro se fosse uma galinha normal fosse uma galinha normal não ia querer tratar também igual essa questão de algumas pessoas serem ricas e serem bem tratadas porque são ricas ajuladas porque se tem alguma coisa para oferecer oi eu vi uma fábula eu vi uma fábula que tinha uma galinha que colocava ovos de ouro mas ao invés dela fugir o cara pensou se ela botou ovos de ouro deve ter ouro dentro dela quando ele abriu a galinha não tinha ouro é parecida com essa história mas essa história ela vem trazer para nós uma reflexão a moral desse a moral desse é tenha paciência essa questão de você gostar de alguém ou você valorizar as pessoas pelo que elas são não pelo que elas têm vou até colocar essa moral aqui valorize uma vez a minha irmã na escola passada ela é muito inteligente aí pediam sempre eram fingiam ser amiga da minha irmã para pedir respostas dos deveres aí depois praticava depois falava o animal dela pelas costas tá vendo a proposta 3 escreva uma fábula fábula curta pode até usar o personagem da galinha mesmo ou qualquer outro animal que eu prefiro usar mas que tenha essa moral da história dessa questão de valorizar as pessoas pelo que elas são pelo que elas têm de não tratar por oi tia eu tenho uma outra proposta da moral também pode oh tia é bem assim olha é bem parecido até com o da Alice olha valorize as pessoas aí eu colocaria entre entre parênteses ou galinhas né é não pelo que ela é mas porque o amor leva a muito mais do que ovos de ouro ah então vou diminuir vou colocar uma coisa que eu acho que poderia botar entre além disso que você falou a galinha ou os animais eu acho que ficaria legal acho que pode ser assim eu vou tentar dar uma melhorada aqui no seu ver se vai ficar legal o amor vai além de ovos de ouro certo porque aqui já tem valorize a pessoa que ela é mais ou menos tentando oh tia tem uma pergunta pode fazer a fábula com outro tema tipo amizade pode pode aí eu coloquei aqui após ler as três fábulas produz a sua com os animais que desejar lembre-se da moral da história aí eu dei sugestões de morais de história e tudo mais mas vocês podem criar de vocês não tem problema envio no positivo uma vinte linhas quem for fazer só a proposta um vai escrever um pouquinho menos né e na proposta um vai fazer só um finalzinho para essa história aqui de sete linhas oi Adriana você acha que dá tempo de ouvir o meu peço sim eu vou encerrar já o lobby e falo com vocês aí você lê seu texto tá tchau tchau pessoal obrigada pela participação tô indo lá no lobby para as notícias tchau tchau tchau